Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu queria que visse isso, doutor Kuchera. É o procedimento que vamos fazer em você, libertando essa mente incrível. Que é? Avisaram que o plano já está em ação. Boa notícia. Encontramos seu par. E como você, ela também é matemática. E eu acho. Que na utopia que estou preparando para todos nós, verá porque eu escolhi ela para você. Riley. Você pode acessar os arquivos sobre esse sequestro? Tudo no sistema. Faça isso. Tenho a sensação que eles estão escondendo alguma coisa. Sim, senhor. Ela não atende o celular. Está pensando em que? Com o diretor na sala de controle. Se encontrarmos a Liz, ele também encontra. E se ele encontrá-la? Vai matá-la. Nós temos protocolos que vão garantir a segurança da Kim. Acha que vai seguir as regras? Hitchin o colocou lá. Se ele não respeitar as regras, isso vai explodir na cara dela e do presidente. Ela não vai permitir. Você tem uma nova mensagem de voz. Doutora Mihoff, me chamo Samar Navabe. Sou do FBI. Achamos que esteja correndo perigo. Estamos a caminho da sua casa. Tranque todas as portas e não deixe ninguém entrar. Nada na porta dos fundos nem na garagem. Tommy, liga para o Nolan e manda ele ficar de olho. Ela está aqui. Ana, Ana, Ana. Unidades perseguindo um eco no larguer azul com três suspeitos. e vamos na direção oeste. Reforços na mão, Alex. Vai! Se afaste! Se afaste! Libere a refém! Varde a arma! A-a-a-a-a-a! O que foi? Wrestler. Ele foi para aquela casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Gwen. O Asher tá aí? Já falamos pra não vir mais aqui. Onde ele tá? Asher! Ei! O que tá fazendo aqui? Façam as malas. Tem um cofre? Abra. Chamamos a polícia. Não queremos ter nada a ver com você. Peguem passaportes e todo o dinheiro que tiverem agora. A polícia... A polícia não vai chegar a tempo, Gwen. Os outros... estão vindo. É, atrás de você, tá bom? Não matamos ninguém. Fizemos o que eles pediram. Você tem um cofre? Vamos contar o que aconteceu. Vamos contar a verdade. A verdade é que mandaram alguém pra cobrar a dívida. E ele tá morto. E alguém tem que pagar. Então eles vão nos matar? É isso que tá dizendo? Só quero ajudar, tá bom? Se fizerem exatamente o que eu mando... Você fez isso com a gente? Você entrou na nossa vida. Você nos escolheu. Não. Por quê? Apenas me escutem. Esses homens vão estar armados. E eles são muito perigosos. E vão querer ferir vocês. Quem? Quem é você? Gwen, cala a boca e me escuta. Se esconda em algum lugar e não sai de lá por nada. Apenas me escutem. Apenas me escutem. Obrigado.